e vamos lá enfrentar agora o cara VC Mirko Garot e bora então se tiver curtindo a série pessoal curte se inscrever no meu canal beleza tamo junto bora então sexto colocado vamos lá e eu vou dar um banco para esse Cezinha viu pessoal o Cezinha não desculpa pelo espelho vou colocar o piorriel no lugar tá muito ruim esse cara velho vamos lá então vou tomar mágoa aqui rapidinho jogando fora de casa de novo meu nome é Silvio Luiz e hoje é o avalado do indefetível Mauro Beck Olá mestre Silvio e realmente espero que essa seja uma grande partida que todo mundo saia feliz do estado vamos lá que eu tirei o Luiz Pedro que não tá jogando nada começa a partida bora será que o outro cara joga melhor né piorriel ele já fez um colasso né e o Luiz Pedro nunca chutou na bola cara é muito ruim e botou o Cezinha para correr pelo chão dificulta a defesa hein mas chegou vai Pippingo vai Pippingo e Boa Pippingo tomou a bola do cara Boa Pippingo Ah, gol dos caras Brincadeira, né Mas é até quando tomava um gol, hein Zago, ripilante O que mais caras não tem impedido? Não, tá Bom, começou o jogo agora, vamos lá O cara pressionado até marcar, né Estão jogando em casa, então Vai, Cezinho, marca É a dele, né, mas fez a falta Sozinho de novo Descansei Putz, quase que o Cezinho conseguiu contra-ataca aqui, velho Ó o Pio Viel aí Só fez mais que o Luiz Pedro Eu falo, vou dar um banco pra esses caras Quem sabe eles jogam bem Isso é brincadeira, mano Esse time aqui Boa Bolão Vai, Cezinho Estou no chão, cara Não vai perder essa chance Cruza, meu filho Cruza Uh, quase um golaço Olha que goleirão Que maravilha Jogada-se, hein De onde ele está Ele senta entrado Não chutou bem, só A jogada foi boa Os caras são bons de bola Para a alta Que defesa da benzada, velho Era o segundo gol dos caras Ah, mano Gol contra Acredito Que gol, soltudo, mano Tive bom esse aqui que estou enfrentando, hein Metamaru O time máximo, velho Sim, Mercugart, hein Tô de tomar cuidado Que toma o goleado deles, hein 2x0 no primeiro tempo Só dois caras, velho Vamos pro segundo tempo Fazer o tempo eu não perdi, hein Reverter eu não sei se eu consigo 2x0 no final do primeiro tempo E os 45 minutos finais Pode vir aí com muita novidade Ganhei esse canteizo Canteio, velho Também que o goleado Sem bala, mentira Vamos cada um pegar o seu Que esse lateral é perigoso Ele pode jogar lá no meio do barraco, hein Pessoal O técnico resolveu mexer no time É, pelo tanto que eu sentindo aqui O Lister aí não tem medo de mexer no time, não Não sei o que ele tava pensando da vida Eu só sei que ele errou Olha onde essa bola foi Tá aqui no comechão Olha o que ele foi mentindo Olha o pior Vai professor Vai professor Levanta a Mourinho E segue com ela Vai embora Vai embora É básico, né? O meio tá esse enrosco todo Joga pelos lados Pelas pontas Sensacional Pássimo Vai na samba Vai na samba E a bola não entra Os caras dão tudo certo É incrível A minha bola bate no goleiro Fica sobrando E ninguém faz o gol Brincadeira esse time, né? Boa Ah, velho Minha chega pra chutar, velho O time dos caras joga muito Cê maluco Deu falta do que? Minha? Ah, impedimento Ó, o Lister entrou no time Vamos ver se ele faz alguma coisa Não, foi capricho no passe, bonitão Foi capricho no passe Não passa, velho Não me perdem, velho Não passa Incrível esse time, velho Manda pro gol Ninguém, velho Não tem que fazer a parede e eliminar, né? Eu não sei o que acontece com esse time Sério, meu amor Nossa, olha o gol que o Kyoji perde, velho Kyoji é muito ruim Nossa, Kyoji Outro gol que cê perdeu aqui, velho Kyoji Acho que esse é outro que eu vou mandar embora também Kyoji O cara tem chances de gol e no marca, velho Perdi outro É, eu vou ter tomado uns 3 pra fora da legote Saiu no lucro, né? Acabou 2x0 Esse K-Ors e o Ripplant, velho Ficou bem, é ruim esse cara, velho Vamos enfrentar o Oderstite agora Eu vou tirar esse K-Ors do time também, velho Pra não ter condições Esse maluco Que cara ruim, mano Deixa eu ver aqui se dá pra tirar ele do time Esse K-Ors, isso é muito ruim, velho Deixa eu ver quem é o melhor que você Meia de ligação Lateral esquerdo Mano, o que o Junika tá fazendo fora desse time? Esse K-Ors e o Ripplant 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 Vou colocar o Leru de volta, velho O que o Junika tá fazendo fora desse K-Ors e o Ripplant